Olá, boa noite! Estamos começando o TVO Jornal, segunda edição desta terça-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água. Momento para refletir sobre como estamos usando esse recurso tão importante para o nosso planeta e também para a nossa própria existência. Os alunos do Colégio Unifev começaram um dia com uma manifestação contra o desperdício de água e você vai ver ainda hoje. Depois de quase um mês de investigações, a polícia prende dois suspeitos de matar a facada de um jovem voto-poranguense. O crime aconteceu em Fernandópolis. Duplicação da Avenida Horácio dos Santos está na reta final, mas prefeito de Normarão diz que depende da Electro para concluir a obra. Hoje é dia de teleemprego. Você confere as vagas disponíveis em Votoporangue região. E no futebol, depois da vitória contra o Penapolense, o cabe volta a sonhar com a possibilidade de garantir uma vaga no G8. O TV O Jornal já está no ar. A gente começa o TV O Jornal de hoje falando sobre a mudança do nosso sistema de transmissão de analógico para digital. Ontem o Canal 55 ficou fora do ar praticamente o dia todo e com isso deixamos de transmitir os nossos telejornais diários, o jogo entre Cave e Penapolense exibido agora à tarde, entre outras atrações exibidas toda segunda-feira pela TV Brasil. A nossa equipe de engenharia está trabalhando para adequar a antena e instalar todos os equipamentos que vão possibilitar a transmissão da TV Unifev em sinal digital no canal 53 o mais breve possível. Agora o assunto é a estrada do 27. Nós voltamos lá para saber como está a situação, enquanto uma solução definitiva não chega. A situação está um pouco melhor. O rejeito de massa asfáltica colocado no início do mês para minimizar os buracos da vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida estrada do 27, é facilmente percebido pelo motorista. Embora em alguns trechos ainda existam alguns na beira da pista, como este logo após uma curva, e outros no meio obrigando o motorista a entrar na pista contrária, A situação é um pouco diferente da que mostramos no dia 3 de março. Na época, o repórter Luiz Roberto Fileto chegou a entrar dentro de alguns buracos para mostrar a situação caótica do local. E isso se estende a cerca de 30 metros da estrada. Cautela era o que os motoristas mais estavam precisando naqueles dias. Alguns até optavam por andar pelo acostamento, mesmo que não fosse a alternativa mais segura. Tem que arrancar e fazer tudo de novo. E a atenção continua mesmo hoje, para quem precisa passar pela estrada. Mesmo com o trabalho que está sendo feito em toda a extensão da 27, em alguns locais, como perto da usina, o asfalto engana. De longe, até parece que está tudo certo. Mas quando o motorista vê, ele está praticamente dentro de um buraco. É, realmente a situação precisa melhorar. A boa notícia é que o governo estadual deve promover em abril uma licitação para o recapiamento total da estrada. É que, de acordo com a Prefeitura de Votoporanga, o governo depende somente de um relatório, de um estudo técnico, que está sendo desenvolvido pelo Departamento de Estradas e Rodagem. Os buracos também dificultam o trânsito em estradas rurais do município. Depois das chuvas dos últimos meses, a Secretaria de Obras intensificou os trabalhos de manutenção. Segundo a Prefeitura, as estradas da Fazenda Experimental, Cruzeiro, Estrada da Boiadeira e Nova Vida foram as mais prejudicadas. E a gente fala agora da Avenida Horácio dos Santos, uma das principais vias que ligam Zona Norte e Avotoporanga ao centro da cidade. Na última semana, nós mostramos uma reportagem em que moradores e motoristas reclamam dos buracos que tomam conta da avenida. Mas ontem, o assunto voltou a ser discutido durante o programa de rádio Conversa com o Prefeito. Júnior Marão disse que a conclusão das obras na Horácio dos Santos depende da reestruturação da parte elétrica no local. Essa obra já foi contratada há muito tempo, né? Pela questão da duplicação da avenida e também está previsto o recapiamento da antiga pista. Porém, terminou a parte da nova pista, a parte de salgamento, ali não foi colocada ainda a massa asfáltica, porque nós entramos há uns 30 dias com o projeto, depois que foi feito, entramos com o projeto de remoção de toda a linha ali que passa no meio do canteiro e também hoje tem alguns postes que estão no meio da rua, tanto na rotatória como também nas ruas de ligação. E a Electro demora um tempo para poder fazer avaliação, mudança. E é interessante que aquela linha, é fundamental nós deixarmos claro, que ela alimenta toda a região norte da cidade. Então, é algo muito delicado, não é fácil. Existe toda a burocracia das exigências que a Electro determina e nós não podemos recapiar enquanto não tirar esses postes. Assim que tirar os postes, imediatamente se faz o recapiamento. A expectativa é que nesses próximos 15 dias isso estará pronto, tanto fazendo o asfalto do lado da pista nova e o recapiamento da antiga, fica faltando apenas ali a outra ponte para a gente poder terminar e todo o sistema novo de iluminação que será muito parecido com a iluminação que nós fizemos no prolongamento da Emília Rua Hernandes. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras informou que os transtornos serão solucionados com a duplicação da avenida e a previsão é de que os serviços sejam concluídos em 60 dias a partir da data da colocação do asfalto. E dois suspeitos de assassinarem a facadas, o jovem botupuranguense Luiz Cláudio Assis Pereira, de 22 anos, foram detidos hoje de manhã pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Fernandópolis. O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro em um bar na região central da cidade. Os dois foram levados para prestar depoimento na delegacia e devem ser encaminhados para uma das cadeias da região. Luiz Cláudio de Assis Oliveira, de 22 anos, era encarregado de uma fábrica de imóveis. Outro jovem de botupuranga, também de 22 anos, que acompanhava Luiz Cláudio, ficou ferido também nessa briga. Depois de receber alta da Santa Casa de Fernandópolis, ele contou que a briga teria começado por causa de um esbarrão. Outros dois suspeitos do crime estão foragidos. Gabriele Ferreira traz agora os destaques do Noroeste Paulista desta terça-feira. Olá, boa noite. Um homem de 33 anos foi encontrado morto na manhã do último domingo no bairro Bom Sucesso, em Rio Preto. De acordo com a polícia, o corpo estava em uma estrada de terra próximo a um pesqueiro e apresentava sinais de violência e marcas de facadas. A polícia periciou o local e o corpo foi levado a um instituto médico legal, onde passou por necrópsia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais. Para comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado hoje, a Prefeitura de Catanduva está realizando diversas atividades durante esta semana. A ação vai até quinta-feira e conta com palestras sobre sistema de captação, distribuição e tratamento de água, consumo consciente e redução de perdas, além de visitas técnicas à estação de tratamento de esgoto. O policial militar, que foi flagrado em estado alterado num vídeo gravado enquanto ele atendia a ocorrência de uma família que teve a casa assaltada no último sábado em Ibirá, não estava embriagado, segundo a polícia militar. Em nota, a PM disse que o policial foi afastado das funções e que a Secretaria de Segurança Pública pediu abertura de inquérito para apurar os fatos. Uma moradora de Mirassol de 54 anos foi vítima do vírus H1N1 e morreu ontem no Hospital de Base de Rio Preto. Essa é a 14ª morte pela gripe registrada este ano no Noroeste Paulista. De acordo com o hospital, outros pacientes com H1N1 continuam internados. Uma menina de 2 anos, de jací, e dois homens e uma mulher em estado grave na UTI do hospital. Essas são as notícias da nossa região. Até amanhã! Obrigado, Gabriele. E já a seguir, Câmara de Botuporanga aprova a criação de uma comissão para analisar a situação da rede municipal de ensino. E o projeto que determina o reajuste dos salários dos servidores públicos municipais continua sem decisão. A gente volta em instantes. Vereadores de Botuporanga se reuniram ontem para a 9ª sessão ordinária de 2016. Entre os projetos que foram votados e aprovados, está o que cria uma comissão especial para estudar e analisar a situação da rede municipal de ensino. Em sessão que contou com o grande público, principalmente por conta da expectativa de votação do projeto de reajuste salarial dos servidores públicos municipais, que acabou não entrando na ordem do dia, os vereadores fizeram uso da tribuna para cobrar melhorias na estrutura e conservação de áreas públicas em vários bairros da cidade. Também teve espaço para homenagens. Por solicitação do vereador Oswaldo Carvalho, todos os DJs de Botuporanga foram reconhecidos com voto de congratulação por conta de uma comemoração internacional da profissão. Em seguida, por iniciativa do presidente da Câmara, Sérgio Adriano Pereira, o tenente-coronel Reinaldo Vanucci foi homenageado com voto de congratulação por conta de sua recente aposentadoria e seus 30 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na pauta de votação, o primeiro projeto aprovado foi de autoria do vereador Meidão para a denominação de Praça Bento de Oliveira Guimarães. Também foi destaque a votação e aprovação por unanimidade do texto que cria uma comissão especial para estudos e análises sobre a situação da rede municipal de ensino. A iniciativa é do vereador Jurandir Benedito da Silva, o jura. Por fim, foi aprovado um projeto que autoriza o Poder Executivo, autor da iniciativa a receber massa asfáltica da empresa Nobo Brasil, sob a condição de ser aplicada na manutenção da estrada municipal Adriano Pedro Assi, a conhecida estrada do 27. E um projeto muito aguardado pelos servidores públicos municipais é o de reajuste salarial. Era esperado que o texto enviado pela Prefeitura entrasse na votação de ontem, mas não foi o que aconteceu. O repórter Jociano Garofolo tem as informações. É isso mesmo, olá a todos. Um projeto chegou a ser enviado pela Prefeitura para a Câmara com a proposta de reajuste de 8% aos servidores públicos municipais. Entretanto, o presidente da Câmara, o Sérgio Adriano Pereira, o Sérgio da Farmácia, optou em não colocar o texto à votação na sessão ordinária desta segunda-feira. E marcou para a próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, uma sessão extraordinária aqui na Câmara para votar esse projeto tão polêmico. Um dos motivos seria que esse texto deve ser um pouco mais discutido com os servidores, com os vereadores e também com os representantes de classe. Foi marcada uma reunião para hoje, às 6 horas da tarde, também aqui na Câmara, para discutir esse assunto e, quem sabe, elaborar uma contra-proposta. O projeto segue para a votação. E lembrando que, se caso os vereadores votarem contra essa proposta da Prefeitura, os servidores públicos municipais ficam sem reajuste algum nesse ano. Então, é muito polêmico o texto. A Prefeitura, por sua vez, disse que não tem condições financeiras no momento de fazer uma proposta maior que 8%. Entretanto, os sindicatos e pessoas que defendem os servidores públicos municipais dizem que esse valor é baixo e são contra essa proposta. Tudo isso deve ser discutido aqui na Câmara. Então, lembrando, tem agendado para hoje, às 6 horas da tarde, uma reunião entre servidores, representantes de classe e vereadores para discutir essa proposta do Poder Executivo. E amanhã, às 11 horas da manhã, está agendada a sessão extraordinária que vai votar, enfim, esse projeto de reajuste salarial. Com imagens de Carlos Nunes e de Ossano Garofolo para o TVU Jornal. Você acompanha a sessão na Íntegra daqui a pouco, às 7h30 da noite, aqui na TV Unifev. Agora vamos falar do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que está em andamento na Câmara dos Deputados. A comissão que vai avaliar o pedido já começou os trabalhos. Nas ruas, a população pede por mudanças. É a melhor coisa que tem para o país. Porque do jeito que está, não pode ficar. Tem que melhorar, não é possível uma coisa dessa. Se Dilma continua ou não no poder, é algo incerto. Por mais que a população tenha cobrado agilidade em manifestos, como promovido em Votuporanga no dia 13 de março, o processo é longo. Existe uma tramitação toda legal, né? Inclusive foi criada a comissão de parlamentar de inquérito na Câmara Federal, onde a presidente Dilma será notificada para apresentar a defesa. Salvo engano, são aí 10 sessões. Depois tem mais 5. E aí, depois disso tudo, vai terminar esta comissão fazendo um relatório. E nesse relatório, opinando para que seja aprovado ou não o impeachment da presidente. E a partir daí, vai para o Senado Federal, que terá a palavra final de decidir sobre o impeachment dela ou não. Quando chegar nessa fase, pelo crime de responsabilidade, a presidente será julgada no plenário do Senado. A sessão é parecida com a de um julgamento comum, com direito à defesa do réu, a palavra da comissão acusadora e a possibilidade de depoimentos de testemunhas. É preciso que dois terços dos senadores, ou seja, 54 de 81, votem pelo impeachment, para que o mandato da presidente seja cassado. Caso ela seja absolvida, reassumirá automaticamente o cargo. Se condenada, será imediatamente destituída. Caso seja condenada, a presidente Dilma não perde apenas o mandato. Ela fica impossibilitada por 8 anos de exercer qualquer função pública. Em havendo o impeachment, na linha sucessória está previsto o que de assumir o vice-presidente, Michel Temer. No caso de uma eventual impossibilidade dele também exercer, aí é o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e na linha sucessória, por último, se encontra o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Cabe à Câmara decidir se abre ou não o processo com o voto a favor de pelo menos 342 deputados dos 512 deputados federais. Reunida com juristas no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff fez hoje um discurso duro contra o que chamou de golpe em curso no Brasil e repetiu que não vai renunciar. Ela afirma que não cometeu nenhum crime previsto na Constituição e nas leis. Dilma disse que não há, abre aspas, crime de responsabilidade, fecha as aspas, e que na ausência de provas, o afastamento de um presidente da República se torna, ele próprio, um crime contra a democracia. Início de outono bem quente na região. Em Votoporanga, apesar de muitas nuvens no céu, a temperatura chegou a 35 graus. E entre hoje e amanhã, a previsão é de chuva. Veja mais detalhes com Nádia Martins. Boa noite. A passagem de uma frente fria que avança do sul do país e chega ao litoral de São Paulo pode estimular fortes áreas de instabilidade, com muitas nuvens carregadas e risco de temporais. Aqui talvez a gente não sinta tanto essa frente fria, mas até o fim da semana as temperaturas também devem mudar por aqui. Na capital do estado, a previsão para amanhã é de dia chuvoso. As pancadas de chuva devem ocorrer em pontos isolados e com intensidade fraca moderada, mínima de 22 e máxima de 27 graus. Em Rio Preto, o dia também pode ser chuvoso amanhã. As chuvas devem ocorrer no final da tarde e início da noite. Por lá, os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Votuporanga, apesar da forte incidência de calor, também pode chover por aqui. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 34 graus. Uma boa noite a todos e até amanhã. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, há vagas para motorista entregador com habilitação AC. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail rhpet2016.hotmail.com Em Votuporanga, também há vagas de auxiliar de vendas administrativo, com segundo grau completo. Quem tiver interesse pode encaminhar o currículo também para rhpet2016.hotmail.com Ainda em Votuporanga, há vagas para funcionários portadores de deficiência para o trabalho de auxiliar de produção em um frigorífico. Interessado se dirigir à empresa, portando seus documentos pessoais. E também há vagas para pessoas do sexo feminino, no período da tarde, para a função de serviços gerais de escritório e advocacia, para início imediato. É necessário estar cursando o primeiro ano de direito, ter habilitação, conhecimento de informática e disponibilidade à tarde. Os interessados podem enviar currículo para est-dc.hotmail.com A Unifev realizou o primeiro seminário presencial de MBAs online em FGV. O Centro Universitário de Votuporanga é o único conveniado à Fundação Getúlio Vargas da região noroeste paulista a operar e hospedar turmas nessa modalidade de ensino. Cerca de 30 alunos de diversas cidades da região noroeste paulista participaram do encontro. O objetivo foi conhecer os professores dos cursos e suas ferramentas. O programa FGV Online é referência nacional em educação continuada e é parte integrante do Instituto de Desenvolvimento Educacional. Estão disponíveis cursos e soluções para estágios profissionais e empresariais. A gente busca aqui trazer, discutir o cenário de mercado com os alunos dentro de cada sua atividade. Tende a ser um curso bastante prático, bastante dinâmico e visa manter todo o grupo de alunos bastante atualizado. Os cursos MBA online da Fundação Getúlio Vargas objetivam justamente isso, essa flexibilidade do aluno que não tem tempo de um curso presencial e que tem a mesma qualidade no MBA online. É uma grande oportunidade e eu tenho certeza que será um sucesso aqui em Votuporanga. Os MBAs online são direcionados para gestores e executivos que querem se especializar em seus campos de atuação. Aqui no interior do estado de São Paulo, apenas duas cidades oferecem esse tipo de curso, Campinas e agora Votuporanga através da Unifev. A duração dos programas são de 13 meses, são programas de várias áreas que estão aqui representadas hoje, desde gerenciamento de projetos, gerenciamento de pessoas, de empresas e também na área do direito empresarial, são programas que estão sendo disponibilizados para os alunos e hoje eles fazem um encontro aqui juntos, num programa interdisciplinar e a partir de hoje eles entram na plataforma online da FGV e continuam o seu curso. Já a seguir as notícias do esporte, sem tempo para descanso, o Votuporanguense se prepara para enfrentar daqui a pouco o Independente de Mineira, pela 16ª rodada do Paulista da Série A2. O técnico Fael Júnior deve manter o mesmo esquema para o duelo. Já o Independente na zona da degola estreia hoje um novo técnico. E em comemoração ao Dia Mundial da Água, os alunos do 9º ano do Colégio Unifev fizeram uma manifestação para alertar as pessoas sobre a importância de preservar esse recurso natural. Amanhã no Colégio Unifev foi assim, marcada pela presença de cartazes, frases e gritos de ordem. Água sim, perdiz-se o não! Água sim, perdiz-se o não! No Dia Mundial da Água, os alunos reservaram tempo para fazer um alerta sobre a necessidade de preservar os recursos hídricos do planeta. Para o professor Bruno, a atividade contribui para formar cidadãos mais preocupados com o meio ambiente. A gente vê muito na teoria essa parte. Aí quando você sai para as ruas, você mostra o interesse, você acaba passando para outras pessoas a importância que tem. É fácil poluir, é fácil desperdiçar, porém não sabe da importância de cuidar e de armazenar esse bem tão precioso e natural que nós temos. O aluno Lorenzo sabe bem da importância de preservar a água. Mesmo em um período em que as chuvas foram abundantes, é preciso manter a rotina de economia. A água já está faltando muito hoje, né? E a gente precisa conscientizar para não faltar ainda mais, entendeu? Água sim, perdiz-se o não! Água sim, perdiz-se o não! Agora o assunto é futebol. Jogando em casa, o clube atlético voto-paranguense fez 3 a 1 no penapolense pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A partida foi na tarde do último sábado. Brunão abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Veja os lances. Não deu muito certo não, Luciano. Só que o cruzamento do Tufa saiu um pouco forte. É, voto-paranguense, o levantamento. A bola vai sobrando para o Brunão! Gol! Vai autorizar a cobrança. Vem bola na área do Penapolense. Partiu Afonso, jogou no segundo pau. Gol! Gol! Gol do Cave! Estou sem opção. Aperta a marcação ali em cima do Dairo. 3 na marcação, melhor para o Dairo. Partiu com a área dominada. Tocou no meio para o Mineiro. Invadiu, cara a cara. Olha o gol do Cave! A bola bate! Gol! 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 É do Cave! Tocou no meio ali com o Kessley. Tem espaço. Partiu o Penapolense. Saiu na cara do gol. Olha a batida! Gol! 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 do Penapolense! Com esse resultado, a Alvinegra chegou aos 20 pontos e está em 11º lugar. Longe da zona de rebaixamento, a equipe não só respira mais aliviada, mas também voltou a sonhar com uma vaga entre os 8 melhores. O Cave entra em campo daqui a pouquinho, às 8 da noite, em Nimeira, contra o time da Casa, o Independente, que está em 16º lugar com 15 pontos. Os detalhes desta partida você vê amanhã no TV O Jornal 1ª edição, que vai ao ar meio dia e meia. E o TV O Jornal desta terça-feira termina aqui. Curta a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com.br tvunifev. E acompanhe a nossa programação também pela rede social. Fique agora com a sessão da Câmara na íntegra. Para você, uma ótima noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho